Música Olá amigos, Galileu Motorhome, eu sou o Luiz Oi, eu sou a Cláudia E a gente viaja o Brasil conhecendo cidades Nós estamos em Santa Catarina, é uma cidade de Santa Cecília Um pequeno município bem no centro do estado de Santa Catarina E agora a gente está indo em direção ao Paraná A gente vai conhecer mais um pequeno município do estado do Paraná Que é Campo do Tenente, hein Claudinha? Vamos conhecer Campo do Tenente? Bora conhecer com a gente Campo do Tenente no Paraná? Bora viajar com a gente Música 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 Oi amigos caroneiros, estamos em Santa Cecília, Santa Catarina E agora a gente segue a viagem Nós vamos seguir para o Paraná Nós vamos percorrer a BR-116 Até o norte do estado de Santa Catarina E depois a gente vai seguir para o Paraná Vamos conhecer Campo do Tenente Música Nós estamos saindo aqui de Santa Cecília, Santa Catarina Que são os planaltos serranos De uma altitude de 1.268 metros Para uma altitude de 802 metros Que é a altitude de Campo do Tenente no Paraná Música Nós iremos fazer um percurso aqui pela BR-116 De 162 quilômetros Levaremos 2 horas e 20 minutos Essa é a BR-116 Ela inicia em Fortaleza, no Ceará E vai até Jaguarão, no Rio Grande do Sul Música São mais de 4.542 quilômetros de rodovia Que é a BR-116, uma rodovia longitudinal brasileira Onde vários trechos da rodovia recebem inúmeros nomes diferentes Como lá na seda de Fortaleza Ela recebe o nome de rodovia Santos Dumont Chegando em Jaguarão, Rio Grande do Sul Ela recebe o nome de General Bento Gonçalves Música Essa é a BR-116 quilíngua Brasil De norte ao sul Música Olha que região bonita A região aqui de Santa Cecília, Santa Catarina Música Estamos quase chegando na divisa Aqui nós estamos próximos já ao município de Mafra Esse é o município de Mafra em Santa Catarina Que faz aí divisa com o Paraná Com o município de Rio Negro Aqui a entrada de Mafra em Santa Catarina E logo à frente aí já estaremos Chegando na divisa de Santa Catarina com o Paraná Música Essa aqui é a divisa pessoal Através do Rio Negro aqui Que é o Rio e também É o nome da cidade que faz divisa com Santa Catarina Esse aqui é Rio Negro, Paraná Música Sim amigos carinhos Vamos conhecendo aí as planícies aí do Paraná Música Tem pedágio na BR, né? 116 Música Aqui no trecho pessoal tem balança Então a gente vai pesar o galileu Apesar de que na lisa não é obrigatório A pesagem de motorhomes Mas a gente vai pesar para evitar problemas aí Música Música Deu tudo certo Nosso peso está dentro das normas brasileiras A gente segue em viagem Música 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 Isso aí amigos caroneiros Estamos chegando em Campo do Tenente, Paraná Olha que lugar bonito aqui São as planícies paranaenses Muita história nessa região aí Vamos conhecer um pouco de Campo do Tenente? Música É isso amigos caroneiros Estamos chegando em Campo do Tenente, Paraná Vamos conhecer a história com a gente? Bora lá então Música Música Campo do Tenente, Paraná É um município brasileiro Localizado na região sul do Brasil No estado do Paraná Na micro região homogênea do Rio Negro No segundo planalto paranaense Na porção sudeste do estado Faz divisa com os municípios de Lapa Quitandinha Pien E Rio Negro Está distante da capital do estado Que é Curitiba Em 92 quilômetros Com uma área de mais de 304 quilômetros quadrados Possui uma população de 7.508 habitantes Conforme o último censo de 2022 E uma densidade de 25 habitantes por quilômetro quadrado Seu clima é subtropical úmido mesotérmico E a altitude em relação ao nível do mar É de 802 metros Seus indicadores de H São considerados médios 0,686 E o PIB per capita Segundo o IBGE de 2021 É de 32.185 reais por habitante Remontam ao ciclo do tropeirismo As origens históricas do povo tenentiano Quando se transportava gado dos pampas gaúchos Até a capitania de São Paulo Através do histórico caminho Sorocaba via mão É fato que nesse caminho Única comunicação terrestre de São Paulo Com a parte sul do país Permitiu que ao longo de seu trajeto Surgissem inúmeras povoações Mais tarde importantes cidades Comprova-se a antiguidade do lugar Pela citação de mapas Datados a partir do século XVIII O mapa da América Meridional De Olmedila 1775 Traça a estrada de São Paulo Até a localidade de Pitanga Nas nascentes do rio Tibagi Daí em diante Assinala as localidades por elas atingidas Segundo o historiador A reconstituição do itinerário Incluiria entre tantas localidades A de Campo do Tenente A origem do nome Vem de um acampamento militar Da época da Guerra dos Farrapos Comandada por um tenente Ficando desde então conhecido Como Campo do Tenente Mais adiante Nesta ciranda secular Observamos que no ano de 1800 Novamente Campo do Tenente É citado no mapa da Capitania De São Paulo Nesta época A região era um grande vazio demográfico Habitado quase que exclusivamente Por povos indígenas Conta a história Que seus habitantes primitivos Eram os caigangues e os botocudos Lá pelos idos de 1543 Já se conhecia seu território Pois a existência da Capitania De Itamaracá Incluía o território Que compõe o município De Campo do Tenente Em 1816 João da Silva Machado Investiu na tentativa De colonização da região E levou para Rio Negro 50 casais de açorianos Que não se fixaram Dispersando-se Em 1829 Chegaram à região Da vizinha Rio Negro Os primeiros imigrantes alemães Esses fatores contribuíam Decisivamente Para o povoamento Da imensa região Consequentemente Ao povo tenentiano Que começava a se organizar Registros históricos Nos dão a data de 1847 Como sendo o ano da povoação De Campo do Tenente Dois fatores contribuíram Para o progresso do lugar A inauguração da estrada de ferro Em 1894 E a chegada da energia elétrica De forma gratuita No ano de 1907 Este presente comunitário Foi oferecido Pelo major Henrique Stalk Que instalou Uma indústria no lugar Gerando energia elétrica Favorecendo A localidade Na divisão Territorial De 1936 Figurava Campo do Tenente Como distrito Administrativo E judiciário Do município De Rio Negro Em 25 de janeiro De 1961 Pela lei estadual Número 4.338 Sancionada pelo governador Moisés Lupion Foi criado O município De Campo do Tenente Com território Desmembrado Do município De Rio Negro A instalação Deu-se no dia 29 de outubro De 1961 É isso amigos Caroneiros e Claudinha Estamos em Campo do Tenente Vamos caminhar Conhecer um pouco a cidade Olá amigos Galera Nós estamos em Campo do Tenente No Paraná E aí Claudinha Oi Chegamos em Campo do Tenente Ontem No final da tarde E a gente vai caminhar Conhecer um pouquinho Da cidade E mostrar pra vocês Estamos em Campo do Tenente Essa é a Avenida Miguel Com a Chesca Olha a pessoa Que região bonita Com bastante pinheiros Uma região de muito araucária Tem farmácia Correios Submercado E aqui nós temos A Igreja da Cidade Um Campo do Tenente Se tiver aberto Você vai visitar Né Claudinha Essa igreja É uma presa da cidade Aquele Campo do Tenente Vai ter uma pracinha Frente à Igreja Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A igreja está fechada Temos uma caperinha Nossa Senhora Parecida Da Pásco Acabava? Tá tudo fechado Tudo coberto de santo Ó Essa casa antiga aqui A casa não está com estrutura muito boa Para suportar o tempo Mas é uma casa antiga Aqui do outro lado Nós temos a prefeitura Da cidade Uma cidade bem antiga Uma cidade da época Dos tropeiros Aqui nós temos a prefeitura De Campo do Tenente Essa é a prefeitura municipal Estamos caminhando aqui Por Campo do Tenente E Paraná Levanta vocês e canona com a gente Ó Bem no lado do estado Aqui tem uma Pequena grutinha Aqui Olha o que é Aqui Coletando água Aqui Olha aqui Tem uma santinha Aqui João Maria Aqui é uma nascente Para esse movimento Só para preservar Aqui Muito bonito Essa é a fonte de São João Maria Aqui De Campo do Tenente Dos caboclos Da época do contestado São João Maria Aqui nós temos um parquinho Entre a rua 29 de outubro e a avenida Miguel Comachelsk Comachelsk Pequena pracinha aqui E um parquinho infantil Para as crianças Olha que legal aqui E tem um parquinho bem moderno Para as crianças Estamos caminhando aqui Por Campo do Tenente E aqui nós temos a igreja evangélica Assembleia de Deus Aqui em Campo do Tenente Estamos em Campo do Tenente Em Paraná Conhecendo trazendo os seus de carona Com a gente Os seus amigos carona É uma cidade bem antiga Data do século XIX Tem fadas históricas do século XVIII Um lugar bonito em Bocha Com uma área de lazer E uma quadra de esporte Futebol sintético E lá uma quadra de salão E aí Caramelo Beleza cara? Aqui tem uma quadra de futebol Uma quadra de basquete E futebol de salão E aqui nós temos Nossa frente Uma academia ao ar livre E também tem uma pista de skate Com uma área de lazer Bem ampla aqui pessoal Estamos em Campo do Tenente Paraná Aqui é a Câmara Municipal de Vereadores Antiga Estação Ferroviária De Campo do Tenente Sempre que os caronelos É essa antiga Estação Ferroviária Que tem bastante bancos Os parquinhos para ativar com as crianças Aqui tem bancos para o xadrez Aqui tem uma pequena quadra de vôlei de areia E tem um casarão de madeira Olha que bonito aqui pessoal E aqui nós temos o casarão Vila Ana Datado de 1884 e 1928 É antiga gente Foi tombado pelo patrimônio histórico do município Vamos ouvir um pouco da história desse casarão aqui Enrique Stalck Nasceu na Alemanha no ano de 1865 Em 1884 veio ao Brasil Era arquiteto de profissão Ele atuava na construção de casas, pontes Decidiu ir para Curitiba Onde trabalhou com o mestre carpinteiro Strobel Casou-se com Ana Grani Organizou uma firma própria Com o ramo da construção de casas Enrique teve enorme participação Na construção de grandes edificações de madeiras Já em 1889 tomou parte da construção da linha férrea Curitiba Lapa Fez o entroncamento das vias de Morete Para a cidade portuária de Antonina Casa de estação, de ferroviários, pontes provisórias E com a revolução federativa Enrique Stalck fixou a residência em Campo do Tenente Ali tornou-se major da Guarda Nacional Construiu serrarias, bolaria Uma fábrica de caixas para exportação de laranjas Todos os trabalhadores das empresas de Enrique Usufruíram de energia elétrica, casa, lenha Totalmente gratuita Construiu a ponte provisória sobre o rio Ibaçu Na cidade de Porto União Com comprimento de 650 metros E também a ponte provisória sobre o rio Varze A família Stalck tinha como tradição a construção de palacetes E o primeiro modelo em alvenaria em Campo do Tenente Concluiu em 1928 E recebeu o nome de Vila Ana Em homenagem a sua esposa Atualmente esta residência pertence ao município de Campo do Tenente Onde se encontra a sede da Secretaria Municipal de Educação e de Esportes Onde conta com a exposição de móveis e objetos da época A família Stalck residiu ao palacete até a meados de 2015 Tendo uma área de construção de 980 metros quadrados Além do subsolo, porão E a área total do terreno equivale a 27 mil metros quadrados Este é o antigo casarão Aqui em Campo do Tenente Taraná Nós caminhando aqui todas as pessoas com a gente Bem em frente aqui tem um poço de combustível A gente vai seguir para a lateral Estamos em Campo do Tenente Paraná Bem aqui próximo à região de Curitiba Olha o casal antigo Amigos caroneiros Aqui do lado de baixo Estamos a pracinha Aqui a antiga estação ferroviária Hoje é a Câmara Municipal de Vereadores E aqui nós temos mais uma casa antiga De madeira estilo germânica Uma região que foi lançada por alemães E agora vamos seguir por aqui Temos a Câmara dos Fabriadores Uma quadra de skate Uma quadra de basquete e de futebol de salão E ali um campo suíço Estamos em Campo do Tenente, Paraná Aqui tem meios públicos Uma pracinha Vamos seguir um pouco atrás da pracinha Tem mais uma casa de madeira muito antiga A casa tem mais de 100 anos E lá pessoal Aqui nós temos a igreja da cidade Em Taz do Mato Estamos caminhando aqui pelo bairro E aqui nós temos a igreja do Divino Espírito Santo Esta construção de ano de 1933 Vamos conhecer lá por dentro ou não? Mato 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 Música Estamos caminhando aqui por Campo do Tenente Trazendo imagens pra vocês Olha que legal aqui pessoal Para ter uma ideia da cidade Aqui é o bairro Nossa esquerda aqui Tem o bairro aqui na esquerda e o centro é ali A gente vai voltar pro Galileu Aqui nós temos a igreja apostólica Aqui de Campo do Tenente Paraná Nós caminhando pessoal Essa tranquilidade aqui Olha que lugar bom Que paz né Cidade limpinha Tudo cortadinho as gramas Criando o município aqui do sul do Paraná Próximo a Curitiba E aqui nós temos um campo de areia aqui pessoal E amigos galera Nós estamos aqui em Campo do Tenente Campo do Tenente Fazendo umas comprinhas aqui na Gula da Família Olha que pessoal que mercadinho legal aqui ó Tem de tudo Quem quiser vir aqui no Campo do Tenente Não deixa de vir aqui Isso Não deixa de compras Você Helena E o senhor O senhor Lorenzo Estamos conhecendo a cidade Trazendo os nossos seguidores de carona com a gente Isso Estamos em Campo do Tenente Fazer umas comprinhas Obrigada pela preferência Obrigado eu Sim amigos seguidores Fizemos umas comprinhas aqui na Gula da Família Olha aqui Estamos em Campo do Tenente Paraná Fiz o Vio Santo aqui Aquelas vizinhas bonitas aqui para o Campo do Tenente Sim. Você vê, amigos carneiros, estão caminhando aqui para o Campo do Tenente, aqui, e vocês ficam andando com a gente, aí. Aqui é o mercado, e até esse prédio, Claudinho. Aqui ao lado da Cressol nós temos a Polícia Militar do Paraná, destacamento PM, que é a caixa d'água da cidade. E aqui nós temos a Igreja Contrugular, Campo do Tenente. Aqui à nossa frente temos uma pracinha. Aqui na Avenida Miguel Komarczewski. Bem pequenininho aqui, bem pequenininho. Alguns bancos aqui. O pessoal pode descansar. Tudo bem pequenininho, bem organizado. E aqui temos uma academia ao ar livre. Academia ao ar livre, um parquinho para as crianças, e um colher. Estamos aqui na praça, aqui. O próximo do centro aqui. Aqui tem uma ciclofaixa. Sim, viu? Temos uma panificadora. Aqui nós temos a Polícia Militar do Paraná. Estar no chão. O próximo do centro. Estar no chão. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto